Estamos no bairro de Nhammaonha, na periferia da cidade de Chimoio, na província de Maníca, onde hoje vamos visitar o atleta paraolímpico Peter Roldão, que já foi o primeiro atleta paraolímpico a participar em jogos paraolímpicos, isto é, foi nos Jogos Paraolímpicos de Londres. Hoje vamos saber, sobretudo, o seu dia a dia. Estamos até a casa do atleta. Tchau, tchau. Como é que adquiri a deficiência visual? Eu adquiri a deficiência visual quando tinha três anos. Foi através de sarampo. Fiquei doente. Fiquei internado no Hospital Central da Beira durante dois meses. Sarampo é que me criou a deficiência visual quando tinha três anos, na altura. Fazer sexta classe, a visão já ia cada vez mais piorando. E em 2006 já não conseguia enxergar. Foi quando a minha mãe ouviu dizer que na escola Muzingaz existia um professor que entendia letras que os deficientes visuais usam. Sim, então quando ela levou-me para lá, foi me matricular lá, comecei a aprender o braille, isso já é em 2006. Comecei a aprender o braille e tenho continuidade com os estudos. Foi lá também que o Mr. Jonas, ele trabalha lá e quando me viu na altura começou já a trabalhar comigo na parte de treinos. Como é que encarou o convite do professor Jonas para engrenar na área desportiva? Até que eu pensava que fosse uma coisa se calhar de brincadeira. Na altura fazíamos aí mesmo na escola, ele treinava-me aí na escola, tem um campo aí na escola. Nós corríamos aí, eu pensei que fosse uma coisa de brincadeira. Mas eu levava, tentava levar a sério, até foi quando um dia nós participamos no campeonato nacional em Maputo. Isso em 2009, não, em 2010. O Pita foi o grande herói lá na prova. Fez uma coisa espetacular, até o guia de princípio, tínhamos que levar o guia no Maputo. Não tínhamos guia aqui. O guia até chegou para cair na pista. Pita tinha que correr quase 20 metros sozinho, com a minha orientação até chegar na meta. O Mr. Jonas foi um grande herói. Quer dizer, ele levou-me do anonimato, porque foi graças a ele para eu conseguir chegar onde estou agora, para ser conhecido como alguém, foi graças a ele. Ele mesmo, para mim, é um grande herói. O Pita diz que é um herói, não é? Por ter levado esse jovem para praticar o desporto, que o desporto, de tudo que ele tem, graças ao desporto. Este é todo o trabalho, levar as pessoas com deficiência a nível da província, praticar o desporto, para também ajudar com que esses jovens estejam incluídos na sociedade. Quando o Pita diz que o professor errói, primeiro, dou graças a Deus. Não foi fácil. Conheci o Pita em 2005, que ele entrou lá na Escola Mazingás. Em 2007, tive a oportunidade de participar de uma formação na cidade da Beira, na área de desporto adaptado. Em forma de réplica, sendo professor da Escola EPC Mazingás, comecei a identificar atletas com deficiência. Pita foi a primeira pessoa a identificar. Antigamente, nós estávamos a trabalhar com pessoas com deficiência visual. Diz que o desporto fez mudança na tua vida? Antes de praticar o desporto, a minha vida era uma vida muito difícil. Houve muitas mudanças. Porque nós, quando chegámos aqui em Ximó, vivíamos numa casa de aluguer. Era uma casa que não apresentava boas condições. E nós vivíamos aí, às vezes, com dificuldades de pagamento da renda mensal. Mas, graças ao desporto, quando comecei a fazer as viagens para representar, para fazer parte da seleção, foi graças ao desporto em que eu, o meu primeiro dinheiro que consegui através do desporto, comprei este terreno onde estamos aqui. E, nas outras viagens, conseguia organizar e até conseguir construir esta casa, onde nós estamos aqui agora. Então, isso foi graças ao desporto. Foi assim que hoje fizemos mais vida a partir da periferia desta cidade do Ximó, que nós conversamos com o grande campeão do desporto adaptado, que foi o primeiro atleta a representar o país a nível internacional. Fala dos Jogos Paralímpicos de Londres. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.